E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde para você que está indo almoçar, boa noite para você que está indo dormir. Hoje, domingo 12 de julho de 2020, agora são 1h18 da tarde, eu vou ensinar vocês como arrumar uma câmera. E aí 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 Bom, é assim que se arruma uma cama. Agora eu vou aproveitar e já vou arrumar a do meu filho também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como ele vem para casa em cada 15 dias, como ele vai embora, eu não preciso esticar as cobertas. Eu vou dobrar, esticar o lençol, vou arrumar para vestir. Bom, é isso, agora vocês aprenderam a como arrumar uma cama. Tchau. Tchau.